Ainda aqui no município de Monte Alegre, isso tudo é limão E esse limão todo será transportado para Belém Aja limão viu O pessoal vai tomar muita limonada lá em Belém Olha Não é cerveja não, é tudo limão Olha Parece que aqui é a cidade do limão Olha Tudo limão Está tudo cheio essas caixas aí Tudo botando para dentro do navio Será que dá para fazer uma caipirinha esse limão aí? Hein? Uma caipirinha aí para tomar aracaju Tchau 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 Tchau